Hello people! Hoje temos mais um vídeo do nosso quadro Vale a Pena e o produto de hoje é esse aqui que é a caneta delineadora da Luizância Aqua. Eu mostrei ela tem um tempão já aqui pra vocês num vídeo de comprinha de maquiagem e algumas pediram pra que eu testasse e ela mostrasse aqui nesse quadro se realmente vale a pena investir nesse produto. Como vocês podem ver eu não estou com a minha maquiagem finalizada porque eu vou passar aqui na frente da câmera essa caneta eu vou testar com vocês pra vocês verem como ela fica e como fica no olho e aí a gente vai ver todos os quesitos relacionados a esse quadro. Então já aproveita, já dá um like aqui nesse vídeo já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e chama também aquela sua amiga que ama a caneta delineadora e tá sempre afim de testar uma nova. Antes de começar queria só falar algo assim bem importante. A primeira vez que eu usei essa caneta foi assim, céu na terra. Eu usei e falei assim nossa, essa caneta é incrível porque eu fiz o delineado de primeiro, algo que não acontece. Eu já testei várias canetas de delineadores e essa foi a primeira que me permitiu um delineado perfeito no primeiro uso gente. Inclusive quando eu mostrei pro Guilherme ele falou assim, nossa tá muito bom. Isso se dá por causa da ponta dessa caneta. Ela tem uma ponta bem firme, uma ponta muito legal e isso me atraiu muito quando eu comprei ela lá na mania de biju. Então chega de papo e vamos ao que interessa, vamos à aplicação desse produto. Antes de aplicar só quero falar uma coisa pra vocês, bem importante. Já falei várias coisas, né? Deixa eu aplicar, é sempre assim. Mas é porque eu vou lembrar, gente. Olha só, eu usei a base da Ruby Rose que é uma base que na minha opinião ela é bem mais oleosa. Então isso pra caneta delineador é um pouco perigoso porque se a caneta tem tendência a carimbar, ela vai carimbar na aplicação. E eu não passei nenhum pó. Eu só tô com corretivo e com base. Eu não passei nenhum outro produto pra vocês verem. Então vamos à aplicação. Tchau, tchau. Bom, vocês viram aí como é que foi a aplicação dessa caneta. Realmente, como a ponta dela é firme, é muito fácil fazer o traço. Então você consegue fazer o traço de uma vez só. E pra fazer o gatinho também facilita muito. Mas não um gatinho de ponta super fina. Porque como a ponta dela é um pouco mais grossa, é uma ponta tipo de drocor mesmo, como vocês puderam ver. Fica um pouco mais difícil de fazer um traço muito fino. Mas, por exemplo, aqui no cantinho eu consigo fazer um canto bem delicado e depois fazer mais grosso, no caso, se eu quiser. Então vamos responder a primeira pergunta do nosso papo. Esse produto, ele cumpre com o que promete? Então, gente, na embalagem dela não vem nada escrito. Quando ela tava com aquele plástico de... Quando o produto vem lacrado, eu não lembro se tinha alguma coisa escrita. Eu realmente tirei e joguei fora. Mas, de qualquer forma, a única coisa que tem escrita nela aqui, que é tipo uma caneta delineadora de precisão. E realmente ela dá muita precisão pra fazer o traço, como eu já falei. O que eu gosto muito dela também é que isso aqui, ó, é uma borrachinha. Então dá muito apoio pra na hora que você tá fazendo o traço. E também é anatômico. Tem o formatinho, assim, exato pra você colocar o dedo. Isso é muito legal. Mas, eu acho que a caneta delineadora, mesmo que não tenha nada escrito aqui, é normal a gente esperar determinadas coisas. Então, uma coisa que a gente espera é a precisão que tem, como eu já falei. Outra coisa é a pigmentação. Não sei se vocês conseguiram ver na câmera, mas ela fica muito falhada. Da primeira vez que eu usei, ela ficou pretinha. Mas, logo depois, na segunda, na terceira, eu achei que ela ficou muito falhada. Ficou muito transparente. Não é aquele pretão, sabe? Tipo da caneta da Vult, que fica bem pretinha. Ou da Toque de Natureza também, que eu já testei e já contei pra vocês. Então, ela deixa a desejar muito com relação a isso. Então, quando você vai fazendo um traço, por exemplo, e ficou falhado. Quando você vai passar por cima, como ela já secou, fica mais falhado ainda. Porque aí, a própria ponta tira o desenho que você já fez. Então, eu não gostei por causa disso. Outra coisa que a gente também espera de uma caneta delineadora é que ela não transfira. E, realmente, essa... Ó, sequinha. Ela já secou. E eu já usei várias vezes e nunca transferiu pra minha pálpebra. Coisa que acontece com a da Vult, que eu testei num vídeo antigo aqui no canal de maquiagem. Então, assim, o produto cumpre com o que promete? A única coisa que ele promete na embalagem, ele cumpre. Mas, com relação aos outros tópicos que a gente leva em questão, com relação a uma caneta delineadora, eu acho que ela deixa assim a desejar. Segundo tópico é... O produto é bom? Não. Eu não gostei. Como eu disse pra vocês, a minha primeira experiência foi ótima. Mas, depois dali, não sei o que aconteceu, não sei se ela vai secando, não sei o que que é. Não é com relação ao produto que eu passei por baixo. Simplesmente, ela não funciona tão bem quanto ela funciona da primeira vez. E o terceiro tópico é... Vale o investimento desse produto? Como é a relação do custo-benefício? Então, gente, essa caneta delineadora, ela custa R$12,00. Como eu falei, eu comprei ela na mania de biju. É um preço muito baratinho. Mas, se não funciona, não vale a pena o investimento, né, gente? Nem se fosse R$2,00, ia valer a pena investir em um produto que não funciona. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Se você já testou esse produto, me conta aqui nos comentários. Se você gostou, não esqueça de deixar um like pra mim, de se inscrever aqui no canal. E também, deixa aqui nos comentários, sabe o quê? Quais são os próximos produtos que vocês querem que eu deixe. Ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!